Música Ah, judei, apostei no seu amor, seu amor Lancei, ah, eu lancei Minha sorte nesses tantos, os meus sonhos eram fechados Nunca saiu a ilusão, e era você Já contou as cartas marcadas, inocente na jogada Apostei no brefe da paixão Então, parei com a roleta, desfiz o jogo sobre a mesa Aprendi minha lição Se o amor é incerto, jogador banco esperto Não arrisco o coração, não Se o amor é incerto, jogador banco esperto Não arrisco o coração, não Se o amor é incerto, jogador banco esperto Não arrisco o coração Não arrisco o coração, não Não arrisco o coração, não E aí E aí E aí Obrigado.